Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. No jogo da Liga Feta Timor, 1ª Divisão, Tamabá da Rua, e a equipe Maranata empata contra o SLB Lallara. E a primeira parte, o SLB lança pressão para Maranata. O SLB é o jogador principal, o fiel contra-ataque Macaz, para a área de defesa de Maranata. Maranata empata contra o contra-ataque Macaz, para o jogo da Rua, e a equipe feminina Maranata empata contra o SLB Lallara, e a equipe Maranata empata contra o SLB Lallara, e a equipe Maranata empata contra o SLB. Mas o porterson novos vídeos, o SLB neutraliza o jogo ainda do jogo, e a equipe de primeiro para-ataque muta contra o golamento acontecem. E a segunda parte, o SLB luta o que a mudança de jogador, o mehrcialidade é o苦atinho de ideas Daspl str tôi, oöh..... o ganho de mudar o seu jogo. Mas já a gente se esconde, a mudança do jogador não respondeu a pressão. O esforço, nessa mudança, o ganho de mudar o jogo. Elvira da Silva, marca o gol, o ganho de mudar o seu jogo, 1 a 1. A gente vai continuar com o contra-ataque, mas a gente vai rematar o gol que acontecem. Jimmy Fernandes e Osvaldo Amaral, XMN.